Olá pessoal, boa noite, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, tá tudo certinho, boa noite, já tem quatro alunos aqui, tá o Wesley, o Alexandre, o Pérego, tudo bom Alexandre, Rogério Braga e o Elpides Alves, boa noite a todos vocês aí, valeu por estar aqui agora acompanhando a escola pública de fotografia, entrou agora o Alessandro Nishimura, Vera, opa, já tá começando a chegar as pessoas aí, né, hoje quinta-feira, hoje quinta não, hoje é quarta-feira ainda, né, quarta-feira dia 28 e ainda temos um, dois, três dias aqui pra gente ter aula ainda porque a véspera do ano novo é só daqui três dias, né, e aqui a cidade de São Paulo já parou, né, aqui tá tudo parado, tá tudo devagarzinho, tava a cidade super vazia e tudo, né, tá, São Paulo tá super boa agora, né, porque dá pra andar tranquilo, dá pra ficar na boa e tem muito pouca gente na cidade também, né, nossa já tá cheio de gente aí, boa noite a todos aí, hoje eu vou fazer, deixa eu colocar um vídeo aqui que a gente fez ali na aula de ontem ali no ouvidor, né, eu acabei gravando uns pedacinhos aqui, deixa eu ver se tem aqui, deixa eu ver onde é que tá, exatamente, acho que é isso aqui, ó, a gente começou a montar os estúdios ali e a fazer as aulas, né, e ontem mesmo já um dos flashes dos meus ali, né, não foi nem desse novo aqui, já pifou, né, um deles ali acabou pifando e que provavelmente é porque ficou muito tempo guardado, eu não sei, não teve umidade porque tava ensacado e tudo, né, mas alguma coisa aconteceu que um desses laranjados aqui pifaram, né, e deixa eu ver aqui, a gente ainda tava montando esse vídeo aqui, é demorado aqui, né, deixa eu ver um outro aqui também, aqui eu tava montando as placas onde vão montadas os flashes em cima do tripé, do estúdio ali, né, que isso aqui é uma placa que vai ficar parecido com aqueles varal que sobe e desce de apartamento, né, que as luzes vão ficar aí, né, que eu acho que acabou a bateria do negócio bem na hora e aí não deu pra gravar muito, e aqui era a gente aqui montando, o estúdio, aí começou com umas 12 pessoas, mas daí no final foi chegando, foi chegando, no final tava quase com umas 20 pessoas aí dentro, né, aqui todo o material, a gente montou os quatro flashes aí e começou a brincar, né, e a gente foi tentando fazer a aula ali, né, assim, a aula era mais pra eles aprender a usar o flash, né, a entender esse equipamento do flash, mas como as pessoas se empolgam, né, então elas acabaram ficando na fotografia mesmo ali, né, ficaram tirando foto e tudo e no final ficaram bem empolgados ali e acabaram esquecendo das partes principais, né, por isso a gente tem que ir bem devagar nisso, assim, pras pessoas irem se acostumando com o equipamento, né, se acostumando com o poder da luz e tudo, aqui a gente tava montando, assim, tem uma hora que um dos flashes para aqui, né, que a gente vai ver aí, alguma coisa acontece e eu não sei o que foi, né, e aqui a gente tava, eu tava mostrando pra eles como monta isso tudo, né, como encaixa no tripé, como liga os fios, os cabos, os cabos, o rádio, e a gente ficou a noite toda lá, né, das 7 às 10, que ainda tava claro, e aí foi chegando, e aí no final virou mais uma festa ali de tirar foto do que aula mesmo, né, e o que eu notei aí é que muita gente não consegue ainda, né, entender essa coisa da velocidade do sincronismo, a fotometragem e o flashímetro, né, que é o fotômetro que vai medir a luz do flash, né, quando a gente tá usando um flash desses, ou um flash da nossa câmera, esses dedicados em cima, qualquer um desses flashes, quando a gente usa isso, o nosso fotômetro da câmera fotográfica, ela já não tem muito uso, né, se for no estúdio, ela não tem uso nenhum daí, a não ser que seja luz contínua, mas não era o caso, o nosso caso é flash, né, então, esse fotômetro da câmera mesmo não tem mais uso, fica nulo dentro de um estúdio, né, mas você só precisa saber que existem as velocidades de sincronismo e que existe um flashímetro, né, e esse flashímetro é quem vai medir a potência dessa piscada da luz, né, e o flashímetro vai me dar qual é o diafragma que eu tenho que usar, independente da velocidade, né, então, aqui eu vou parar esse vídeo aqui, porque isso aqui às vezes enrosca esse negócio, e vou colocar aqui, ó, aqui é tudo que a gente precisa saber sobre o flash e o sincronismo dele, né, então, qualquer flash, né, eu vou colocar aqui, qualquer flash, né, e isso é qualquer mesmo, do estúdio, esse seu dedicado, esse de onde nu, qualquer um deles, né, ele tem uma velocidade de disparo, né, que é de, o velocidade de disparo dele é o tempo de duração, né, eu vou colocar aqui, entre parênteses, o tempo de duração da luz piscando, né, então, todo flash tem isso, então, todos esses flashes, essa piscada que o flash vai dar e apagar, então, o de estúdio é um pouco mais lento, esse de estúdio é mais ou menos isso aqui, é 1 por 2 mil avos no segundo, né, esses flashes dedicados aí da câmera, isso depende da potência, né, se o flash de estúdio tiver de uma potência bem fraca, né, eu vou colocar aqui em potência, vou colocar quanto aqui, 1 16 avos da potência do flash, né, acaba que essa velocidade do disparo acaba sendo de 1 barra 10 mil avos do segundo, né, e os outros flashes também, assim, esse flash dedicado da câmera de vocês aí, até o Yongnu, por exemplo, ele tem essa velocidade média de 1 15 mil avos do segundo, então, cada piscadinha dessa é 1 15 mil avos do segundo, né, então, na nossa câmera, se a gente for ver, as velocidades de... que tem no máximo de velocidade é 1 4 mil avos, 1 2 mil avos, e para baixo, né, e existe também essa velocidade de sincronismo da câmera, deixa eu ver aqui, opa, não errei aqui, velocidade de sincronismo, né, na câmera, opa, peraí, sincronismo na câmera, então, essa velocidade de sincronismo da câmera varia de câmera para câmera, então, o normal, né, no meu tempo de fotografia, era isso aqui, era 1 125, era a velocidade média de sincronismo, mas nas câmaras novas, algumas, algumas, hein, lembre, 1 250, eu vou colocar até aqui, algumas, né, e tem outras também, que a velocidade de sincronismo é 1 barra 200 na câmera aí, né, nessa velocidade que você coloca, também em algumas câmaras, e essa banda, né, essa escala de velocidade de sincronismo, né, deixa eu copiar aqui, ó, velocidade de sincronismo na câmera, né, então, ele vai ter uma escala, assim, de velocidades, né, então, assim, ó, se for contar que essa aqui é de 1 250, né, daqui a pouco eu vou te mostrar, vamos falar, né, porque não vai dar para mostrar aí, mas a gente procura pela internet, então, essa velocidade de sincronismo na câmera para o flash, né, deixa eu colocar aqui, para o flash aqui, se não podem confundir, né, para o flash é, hoje em dia, em algumas câmaras, é 1 250, a velocidade mais baixa ali, né, até a 1 segundo, vou colocar aqui, porque daí, abaixo de 1 segundo, você já não vai conseguir segurar mais nada, né, então, mesmo em 1 segundo, né, se o diafragma estiver muito fechado, né, e não tiver muita luz ambiente, mesmo em 1 segundo, quando piscar o flash, aí é o flash quem vai comandar, né, porque essa velocidade do obturador da nossa câmera, dentro de um estúdio, ou mesmo num flash aí, com o dedicado de vocês, ele já não tem mais tanta utilidade, assim, né, você pode usar 250, 125, você só não pode usar acima da velocidade de sincronismo, mas abaixo da velocidade de sincronismo, você pode usar qualquer um, 1 segundo ninguém vai usar, porque fica muito tempo aberto, e não faz muita diferença, né, mas se você usar 1 segundo e deixar, tirar a foto, você vai ver que na câmera vai fazer plec, aí vai passar 1 segundo, ele pleca e fecha, quando ele faz esse primeiro plec, esse flash já piscou, então, quando o flash pisca, esse objeto que está aqui na frente, já está iluminado pelo flash, então, essa velocidade do obturador não faz diferença alguma, o que vai fazer diferença é a abertura do diafragma, né, se a abertura estiver muito fechada, essa velocidade vai ter menos efeito ainda, se a velocidade estiver um pouco mais aberta, aí já pode mudar se tiver luz ambiente, né, uma luz forte no ambiente, mas se tiver com o diafragma fechado, até o ambiente com a luz forte não vai fazer diferença, porque quem vai iluminar o objeto é o flash, né, e o flash é uma fonte de luz independente, né, os da câmera dedicado, tem esse TTL aí, que ele vai fazer essa medida de acordo com aquele número guia e a distância, e aí ele acha lá uma potência, uma piscada X para ela, né, mas quando você tem que pensar nisso, então você tem que lembrar que as velocidades do obturador já não fazem muita diferença, né, só faz diferença se você colocar acima da velocidade de sincronismo, que daí ele vai ter uma parte da foto aqui que ele vai ficar meio... ele vai ficar escuro, né, deixa eu ver se tem aqui alguma foto sem sincronismo, e aí eu vejo se tem alguma imagem aqui que sirva mesmo, aqui tem algumas, ó, que podem servir, ó, vamos ver mais ou menos aqui, ó, aqui tá errado, né, porque aqui isso aqui não deveria estar assim, né, mas quando a velocidade, vamos supor, é 250 na sua câmera, você usa 500, uma parte aqui da foto ou aqui na horizontal ou na vertical depende do tipo de cortina, tem cortina que é vertical e tem outras horizontais, então se for na horizontal ele vai fazer essa linha preta aqui, mas na borda, né, numa dessas bordas aqui ele vai ter a linha preta, aqui, né, é uma falta de sincronismo também, né, mas aqui ainda apareceu alguma coisa lá no fundo, né, e aqui eu não sei, né, mas normalmente a foto tá assim certinha e preto desse lado aqui, porque você tá usando um flash, né, então ele, a... quando o flash tá piscando, essa cortina fecha a segunda cortina, ou ele começa a piscar, ele abre a cortina em cima, né, então uma dessas partes fica preta aqui e ele não tem nenhuma foto aqui, assim, né, sem os sincronais de aqui, e lá no estúdio ontem a gente viu isso acontecer, né, porque essa coisa da velocidade de sincronismo tava meio complicado ali pras pessoas, né, tinha gente achando que o fotômetro ainda faz alguma diferença, mas o fotômetro simplesmente é anulado, assim, quando você tá usando um flash no estúdio, né, peraí, porque o flash é quem vai fazer a iluminação, e a câmera, esse fotômetro dele já não vai ter mais efeito nenhum, né, deixa eu ver o que mais, então a velocidade de sincronismo pra câmera, né, é abaixo de um 250 e um segundo já é muito baixo, né, você não precisa nem usar tão baixo assim, mas eu coloquei porque ele sincroniza também, né, deixa eu ver o que eu já falei aqui, ó, então qualquer flash, né, tem uma velocidade de disparo, né, que é o tempo de duração de luz, assim, que acende e apaga aquele flash, então o flash mais lento que tem, que é o do estúdio, então a velocidade dele é de um dois mil avos, então é extremamente rápido o acender e apagar a luz, né, então se tiver uma pessoa dando um salto, assim, no estúdio, assim, mesmo que a velocidade esteja com um 30 de velocidade, se ela pular, quando o flash piscar, é o flash que vai fazer essa velocidade de um dois mil, essa pessoa tá paralisada lá, ela congela ali, né, e como esse obturador aqui já não tem mais um efeito, porque não vai ter uma iluminação suficiente ali no ambiente, então pra ele não faz muita diferença, porque quem ilumina o objeto é o flash, esse flash vai durar um dois mil avos do segundo, quando é o mais lento, né, então esse um dois mil avos já congela a pessoa ali, né, esses outros flashes, quando estão numa potência menor, aí aumenta essa velocidade pra um dez mil avos, um quinze mil avos, e esses um quinze mil avos, ele para uma bala, né, e não tem uma câmera com um quinze mil avos do segundo, né, então, se eu fotografar uma bala, é o flash que vai fazer essa bala congelar, né, um tiro, assim, né, que passa aquela bala, aquilo, quem faz congelar aquilo é o flash, né, mesmo que a velocidade esteja em um segundo, ou em B ali, né, é a luz do flash que vai fazer a iluminação, né, aqui no estúdio deve ser, não todas, né, mas se você precisar, você vai ter que apagar as luzes na hora de tirar a foto, só perderá a função, olha, assim, o obturador, assim, porque dentro de um estúdio, né, você já tem que estar num lugar meio escuro, né, então, o obturador vai estar em um cento e vinte e cinco avos do segundo, por exemplo, que esse aqui é uma velocidade média, assim, que todas as câmeras sincronizam nela, né, e o diafragma vai estar entre onze, oito, ou dezesseis, né, depende da distância ali, né, então, essa velocidade de cento e vinte e cinco, e o ISO também vai estar em ISO 100, então, a velocidade de cento e vinte e cinco, com o diafragma oito, onze, não é suficiente para fotografar, mesmo nesse ambiente onde eu estou aqui, que tem bastante luz, tem duas lâmpadas acesas, as paredes são brancas, né, mesmo dentro desse ambiente, um cento e vinte e cinco com o diafragma oito em ISO 100, não é suficiente, a foto vai ficar bem escura até, né, então, ela não vai fazer, para a luz aqui do ambiente fazer um efeito no estúdio, aí a luz precisa ser muito forte, mas para você ter uma luz muito forte dentro do estúdio, você tem que acender muitas luzes, né, então não precisa disso tudo, então, no estúdio é melhor que fique meio escuro, mas não tão escuro, porque você precisa ver o que você está fotografando, enquadrar e ver a pessoa lá, né, deixa eu ver o que mais aqui, você está de sincronismo, né, um cento e vinte e cinco é a média, um duzentos e cinquenta é o máximo, e aí algumas um duzentos é o máximo, e aí para baixo qualquer velocidade, flash vai ter essa velocidade de disparo dele, então, quem vai congelar a pessoa ali no, na foto, é o flash, né, e a câmara e o obturador, não faz diferença mais nenhuma, né, deixa eu ver aqui mais aqui, aqui, ó, o fotômetro, né, da câmara, da câmara, não faz mais diferença, né, ela não tem utilidade mais, utilidade em estúdio, com flash, tá, se tiver luz contínua, aí o fotômetro funciona, mas com flash, esse fotômetro da câmara, ou qualquer outro fotômetro, já não tem mais utilidade, né, no estúdio, no estúdio, só tem utilidade, um flashímetro, né, só ele vai ter utilidade, porque é ele que vai medir a luz do flash, né, essa potência dessa luz do flash, e ele vai indicar qual diafragma você vai usar, em qualquer velocidade que você coloque lá, porque ele sempre pede uma velocidade ali, né, esses flashímetros também, mas é simplesmente para ter uma velocidade ali, para ele ter um número ali, e esse número não faz diferença alguma, porque eu, ele não vai mais fazer aquela, nesse flashímetro que eu tenho na minha nota, se estiver em modo flash, então, quando der, vamos supor, eu coloquei velocidade de 60, ele dá um diafragma 8, esse EV ali, dentro daquele flash, não funciona mais, se eu tentar fazer o EV ali, que se eu abaixar a velocidade, ele simplesmente apaga a velocidade, e não acende mais, e fica só o diafragma ligado ali, por quê? Porque é o flash quem vai iluminar, né, e o flash não vai mudar, e esse fotômetro leu, esse piscar da luz do flash, então, é só esse fotômetro, né, do flashímetro, né, esse diafragma que ele der, é o diafragma que você vai ter que usar, os EVs aí, não vão fazer mais nenhuma diferença, porque quem vai iluminar a foto, é a luz do flash, se fosse na luz ambiente, luz natural, aí sim, porque é uma luz contínua, aí essa luz não vai sair daquele ambiente, né, aí eu preciso usar um ISO mais alto, talvez, se estiver em um lugar mais escuro, mas aí sim, esse fotômetro vai fazer diferença, os EVs vão ter funcionalidade, né, porque a luz é contínua, num flash, já não tem mais essa utilidade, já acabou o EV, né, e acabou tudo, então, por isso, nos flashes tem essa, essa potência, que você pode aumentar de potência máxima, e vai dividindo em dois, até várias posições aí, né, então, no estúdio, né, com flash, só esse flashímetro aqui, vai ter utilidade, e ele vai te indicar, qual o diafragma que você vai usar, ou, para você equilibrar as luzes, ele vai te indicar um diafragma, se aquele diafragma não for suficiente, ou for muito forte, você tem que ir atrás do flash, e aumentar a potência, ou diminuir a potência dele, ir lá, fazer a fotometra, a fotometra, a luz do flash de novo, e ver se isso vai encaixar para você, ou não, assim, para ver se a foto vai sair como você quer, por isso, é importante você saber usar o M, controlar a sua câmera, né, agora a gente vai começar, aprender a controlar essas luzes do flash, e, para a gente poder visualizar a cena, que a gente quer montar, dentro de um estúdio, porque, a maioria desses estúdios, que estão sendo vendidos aí, eram de pessoas que nunca usaram, porque eles acharam que, comprar um estúdio inteiro, já ia ser o suficiente, para eles fazerem a foto, né, e não tem nada a ver com isso, né, para você comprar um estúdio todo, assim, completo, você precisa saber o que você está fazendo, e você precisa ter essa capacidade, visualizar a cena, que você quer fotografar, antes de fotografar, para você poder montar essas luzes, de acordo com o que você pensou, né, com esse seu conceito ali, de fotografia, com o conceito que você ia criar ali, com a foto que você quer fazer, né, então, por isso, é extremamente importante, você aprender a controlar isso tudo, né, principalmente, controlar a câmera, né, e, muita gente ainda, usa o automático, né, assim, dentro de um estúdio, um automático, não faz efeito mais nenhum, né, deixa eu ver, flashímetro, é tipo um fotômetro para flash, exatamente, qualquer flash é bom, mas se tiver dinheiro, né, aí também, também não é só você, né, que, que usa Nikon, né, deixa eu ver, high speed sync, mas isso é só para flash do negócio aí, né, o Marcelo Prado, eu não sei não, eu acho que você não presta muita atenção não, Marcelo, talvez você já ache que você saiba muito, já assim, não precise, mas, normalmente, o que a gente vê lá também, é, algumas pessoas, assim, acharem que sabem muito, né, assim, elas simplesmente vão falando, né, e aí no final, cara, é simplesmente, coisas que eles leram por aí, né, e acham que isso que eles leram, né, é a realidade total, né, e é a resposta para tudo, né, e, cara, é uma coisa extremamente fora da realidade, né, tipo, dentro do nosso fotoclubo ali, né, eu estava falando sobre filme puxado, né, e aí um deles ali falou que, não, esse filme puxado é só comprar um revelador rodinol da Agfa, né, e aí pronto, resolvia tudo, né, mas, cara, é uma completa ilusão e uma completa falta de conhecimento do, desse processo fotográfico, né, qualquer pessoa falar uma coisa dessas, porque ela simplesmente não sabe o que está falando, né, então ela simplesmente acha que a marca de um revelador chamado Rodinol, né, vai fazer milagre ali para você puxar um filme, eu não vou explicar o puxar um filme agora, porque acaba demorando um pouco, né, mas para você puxar um filme, né, é um simples trabalho de raciocínio e lógica, né, e aí, achar que um revelador ali vai fazer essa coisa assim, magicamente, cara, é porque nunca usou revelador na vida, né, no máximo o que aconteceu, assim, que é o que eu sempre falo, é aquela coisa, não, fiz seis meses de fotografia na faculdade, né, assim, como se na faculdade ensinasse alguma coisa, né, mesmo na faculdade de fotografia, onde se estuda há quatro anos, você sai de lá sabendo muito pouco mesmo, né, quase não sai sem saber nada mesmo, né, porque em nenhuma faculdade aqui no Brasil, fora do Brasil, ensina a usar o manual da câmera, em todas elas ensinam-se a usar o automático e se vir, né, e é isso que está acontecendo hoje, né, e por isso, né, as pessoas acreditam muito, assim, principalmente esse adulto, né, ele acredita muito no que ele lê, assim, em revistas, em matériazinha curta, né, que simplesmente falam alguma coisinha, e as pessoas acham que isso é realidade, né, e vão espalhando, né, e um vai passando para o outro, um vai passando para o outro, para mim não faz muita diferença, porque eu tenho certeza que essas pessoas que fazem isso, o que elas não conseguem fazer é fotografar, né, e muito menos raciocinar, porque a fotografia, como eu já falei desde a primeira aula, há quatro anos e meio atrás, fotografia é um exercício de raciocínio, né, fotografia é praticamente um brinquedo racional, né, que você precisa usar seu raciocínio, para você entender o processo, porque esse processo é matemático, acreditem ou não, né, é químico matemático, e é simplesmente raciocínio, né, e é o raciocínio que a gente tem que treinar aqui, né, enquanto as pessoas não conseguirem raciocinar, e eu vejo isso, que no adulto isso é uma coisa bastante difícil de se pegar, porque ele vai criando vícios, né, ele vai lendo revistas, e aí vai criando esses vícios todos que ele acredita, ele nunca usou, nunca tentou fazer, mas acredita piamente naquilo, e repete aquilo como se fosse um mantra, como se fosse, né, uma coisa realmente séria, e no final é uma coisa assim, bastante ilusória, né, principalmente porque nunca usou, né, e quando não usa, aí não tem, né, uma lógica nisso, e para mim pouco importa isso, eu corrijo, mas para mim pouco importa, porque eu tenho certeza que essas pessoas que falam isso, elas nunca vão ser fotógrafas, elas nunca vão ter, nem mesmo assim, essa capacidade de ensinar fotografia, ele pode até tentar, né, ele pode até achar que sabe ensinar, mas, quando você vai ver no final, assim, está uma coisa bastante complicada, por quê? Porque ela nunca fez, né, e tenta ensinar o que ela nunca fez, e aí, se alguém tenta fazer isso, né, é porque ela tem esse ânimos, né, extremamente alto ali, né, e esse ânimos que se sobrepõe à consciência dele, assim, de uma forma muito alta, assim, muito fora do normal, e acaba que, acaba sendo exatamente como diz o, o Jung, ali, naquele livro dele, que fala da semelhança a Deus, né, eu sou tão bom nisso, que sou quase Deus, né, tenho uma semelhança com Deus, porque tudo que eu penso é aquela coisa correta, né, mas para você fazer isso realmente, você precisa, em primeiro lugar, testar isso que você está falando, né, assim, porque senão o cara fica só um papo furado, e aquele papo de bar, né, assim, aquela coisa assim que, nossa, eu li, né, eu vi, estudei seis meses de fotografia na faculdade, né, de jornalismo, nossa, e qualquer um que estudou seis vezes de fotografia na faculdade, coloca no M, ali, faz funcionar a câmera, que daí eu acredito, né, enquanto não fizerem isso, eu não consigo acreditar, porque dá muito na cara de que não sabe fazer, né, e dentro de um estúdio, por exemplo, dentro da fotografia em geral, você precisa ter esse raciocínio, você precisa ter esse controle da câmera fotográfica, você precisa ter controle do seu equipamento, você precisa ter um controle da sua composição, né, você precisa ter um controle da luz natural, ali, se você quer fazer luz natural, né, e dentro do Fundo Studio, você tem que ter esse controle da luz, para você poder visualizar, né, se você não tiver o controle da câmera fotográfica, você não consegue nem visualizar, porque você não sabe como a foto vai sair, esses que estão frequentando aí o Fotoclube agora, esses estão começando a entender, assim, que esse negócio de visualizar, não é uma coisa tão simples assim, né, vou falar sério para vocês, espero que vocês acreditem, não se ofendam, né, mas para uma criança, é muito mais fácil dela entender isso que eu estou falando, do que para um adulto, e numa criança é mais fácil de entender, porque ela entra pura, né, ela entra sem nenhum vício de fotografia, porque ela nunca foi fotógrafa, né, eu já ensinei várias crianças, e não foram poucas, não, a usar o M, e para elas é assim, rapidinho, né, em meia hora, ensina, faz assim, assado, se chegar mais no escuro, gira para essa velocidade, abaixar, que ele vai melhorando, aí se segura bem firme, as crianças vão fazendo foto, e não param mais, usando o M, para um adulto não, para um adulto, nossa, às vezes, né, alguns são rápidos, mas a maioria não é rápida, a maioria sofre, nossa, e é isso, e aquilo, por quê? Porque está cheio de vício, né, está cheio de vícios de que leram por aí, que é assim, que é assado, né, e não conseguem, é, encaixar essas coisas que elas leram, dentro da realidade, por quê? Porque muita coisa que se lê por aí, é uma coisa totalmente ilusória, né, porque as pessoas não tentaram fazer, né, a gente vê o vocabulário fotográfico aqui no Brasil, né, editar é fazer desde escolher foto, até fazer montagem, ilustração, né, regular a foto, então, essa palavra editar, nossa, ela engloba, assim, uma gama de atividade, diante da fotografia, que é completamente irreal, né, isso é falta de conhecimento, de vocabulário, do dicionário, né, porque tem todas, né, essas atividades, tem palavras, mas as pessoas simplesmente juntaram tudo em editar, né, então, editar hoje se significa montagem, ilustração, não montagem, tudo, e na verdade, editar significa simplesmente escolher as fotos melhores, dentro de uma pasta cheia de fotos, né, então, para você editar, é só você escolher as fotos, né, ali dentro, ou editar um vídeo, que é você cortar os pedaços que você não quer e montar de novo, né, isso é editar, editar não quer dizer nada, assim, tratar a foto, nem nada, né, então, tem que tomar bastante cuidado com isso, né, assim, é muito importante, né, você aprender a fazer fotografia, esses alunos que vão aqui no Foto Club, esses tem, a maioria deles, né, tá ali tentando aprender, né, e tá tentando, assim, raciocinar mesmo, mas, em todo lugar, né, isso é uma coisa normal, tem as pessoas que já acham que sabem de tudo, né, e quando falam, tá errado, né, e aí elas, mesmo assim, estando erradas, elas continuam falando, né, que acham ainda que estão certas, e isso é uma coisa extremamente perigosa, porque, perigosa para a própria pessoa, né, porque ela simplesmente se acha, né, ela acha que tem essa semelhança a Deus com ela, né, porque ela acha que sabe fazer, nunca tentou fazer, né, mas consegue ensinar, mas quando você vai ver, tá errado, né, e aí é complicado isso, né, deixa eu ver aqui, ah, então, essa coisa de ilustração, os caras queriam colocar tudo em fotografia, né, tudo era fotografia, né, fotografia significa montagem, ilustração, HDR, tudo, né, menos fotografia, né, menos o que significa esse conceito da palavra fotografia, né, o negócio era, porra, é separar isso tudo, né, eu entrei mais para separar isso tudo, e para ver se, né, clareia um pouco a cabeça das pessoas nessa parte, né, porque nesse fotoclub, nesse curso que eu estou fazendo aqui, cara, dá para ver que o negócio é difícil mesmo, assim, né, falar que é fotógrafo, achar que é fotógrafo, é fácil, é uma coisa mais tranquila que existe, a coisa mais difícil que tem, é você conseguir controlar a sua câmera em M, pelo menos, né, ou, né, o primeiro passo que você tem que fazer é controlar a sua câmera e saber por que a câmera faz a foto direitinho, né, e por que ela sai direitinho quando você regula no manual certinho, né, quando você sabe fazer isso, e aí depois você tem que ir aprendendo a controlar esses outros, esses outros ambientes, assim, para você poder fazer uma foto, e esse fazer uma foto, não é simplesmente ir lá e montar qualquer coisa e a gente tirar, né, é a gente visualizar essa cena antes, né, visualizar essa iluminação que a gente quer fazer, né, e aí ir lá e montar essa luz, né, para nós, aí, nós ainda estamos começando, né, e a gente tem que fazer o que em primeiro lugar? Agora, né, nessas montagens de luz, essa aula de ontem foi só para a gente aprender a montar essas luzes mesmo, né, para montar o reis, montar a sobrinha, montar a tripé, ligar no cabo, um deles já explodiu e tudo, né, assim, e tranquilo, né, as próximas aulas, né, a gente vai ter, eu já estou quase montando o estúdio ali, quase tudo preparado, né, mas nas próximas aulas a gente já vai começar a ver a qualidade dessa luz que ela vai mandar, né, e como é que sai essa luz nesses flashes que a gente tem, e quais são as nossas possibilidades de interferir nessa luz, né, e como interferir para que encaixe dentro das nossas ideias. Eu já tenho ideias, né, as minhas ideias eu vou fazendo, ainda mais fora desses dias do fotoclube, né, porque isso é um trabalho que eu quero fazer, né, mas dentro desse fotoclube a gente ainda vai ter que aprender essa parte de dominar essa luz, né, entender que tipo de luz a gente quer montar ali, e ir lá interferir nessa luz com filtros, com qualquer outra coisa ali, para que essa luz fique de acordo com o que a gente pensou, né, e se precisar iluminar fundo, não iluminar fundo, fazer luz de contra-luz, fazer luz de lado, luz de frente, né, fazer luz dura, luz suave, né, então isso tudo a gente vai ter que ir treinando, para a gente conseguir interpretar, né, essa realidade que a gente quer montar dentro de uma fotografia. E essa interpretação depende dessa nossa montagem, do nosso entendimento com a luz, com esse papel vegetal que vai interferir ali na frente, qualquer coisa que bloqueie a luz, mude alguma coisa, você está interferindo, né, e a gente vai ter que aprender como interferir essas coisas, assim, de uma forma bonita, né, assim, não simplesmente isso que a gente vê todo dia, né. Deixa eu ver o que mais aqui. penso de falar besteira, achar que está certo, deixa eu ver, me lembra as discursões, é, exatamente, Alexandre, é, exatamente isso, assim, porque as pessoas parecem que sabem de tudo sem ler nada, né, e aí, cara, isso é bastante complicado, as pessoas não estudam, não leem, leem revistas, assim, que saem umas matériazinhas de cinco linhas, e acham que aquilo é suficiente para eles entenderem tudo sobre fotografia, e que, a partir daqui, elas já são fotógrafos boas, e elas já conseguem até, né, falar mal de fotos de Sebastião Salgado, de Cartier-Bresson, conseguem achar defeito em tudo, né, menos nas fotos deles, né, que, na verdade, nem produziram ainda, né. Deixa eu ver aqui mais aqui. Então, esse Robert Meipolthorff aqui, que o Rodrigo Pereira está falando aqui, é um dos melhores fotógrafos de pessoas, assim, que tem também, né, ele fez mais essa parte do submundo mesmo, e de uma forma, assim, dentro de um estúdio gigantesco, né, e o que a gente está fazendo ali, nesse fotoclube, é mais ou menos o que esse Robert Meipolthorff fez, né, a gente só não vai fazer o papel fotográfico, porque não tem mais condições, mas esse estúdio, a forma de iluminar, vai ser com a ideia parecida com a dele, só que com outro tipo de fundo, e com as pessoas do underground também, né, assim, que daí vai depender das pessoas que tem lá, assim, né, mas isso é esse trabalho que eu estou fazendo, né. Deixa eu ver... Ué, os caras são mentirosos pra caramba também, olha aqui, tem um Rodrigo chamado, um cara chamado Rodrigo Expolidoro, ele aprendeu, ele acabou de aprender isso no curso de revelação, e aí ele estava usando o Rodinol e Supergrain, né, então, de que jeito você está usando o Rodinol, um revelador Rodinol da Águia, se a Águia já faliu nos anos, no final dos anos 80, a Águia já faliu naquela época, né, no começo dos anos 90, a Águia já fechou, e já não existe Rodinol desde os anos 90, né, então de que forma o Rodrigo Expolidoro aqui comprou o Rodinol, né, então a fórmula ninguém tem, né, essa fórmula do Rodinol aqui não existe, você pode até falar que você achou aí, mas é um outro tipo de revelador com esse nome, porque esse Rodinol aqui acabou sendo jogado fora, né, a fórmula dele está escondida, porque a Águia teve que pegar e simplesmente acabar, fechar, assim, a divisão fotográfica deles, e acabou, simplesmente, nem para vender para uma terceira parte eles puderam, porque custava mais caro que eles fazerem isso, então eles simplesmente fecharam, e isso nos anos 90, então esse revelador Rodinol aqui, Supergrain, já, esse Supergrain nem era da Águia, né, que era esse Rodinol aqui, e não é nem, né, já não existe desde os anos 90, como é que o Rodrigo Expolidoro comprou o Rodinol agora, né, então, para vocês verem que isso é uma coisa completamente ilusória, né, essas pessoas, assim, elas vivem uma ilusão, assim, completa, né, porque elas acham que alguém vai acreditar nisso, as outras pessoas podem até acreditar, mas eu, como conheço a fábrica da Águia, sei que ela faliu em 90 já, e já não tem mais esse revelador há muito tempo, e se tivesse algum revelador Rodinol guardado, hoje ela não funcionaria mais, porque ele tem vida útil, né, e não era longa a vida útil, e já está estragado, né, então, não tem como. O que mudou, é, então, é assim, é só matemática mesmo, assim, né, o Rodrigo Expolidoro aqui, ele não sabe fazer foto, né, ele chuta as coisas, inventa uma realidade para ele, né, mas acaba sendo só para você mesmo essa realidade, viu, Rodrigo, porque, cara, puxar filme é uma coisa, assim, ó, se você puder aí, ó, me coloca qual é a porcentagem de tempo que eu tenho que aumentar a cada ponto que eu aumentei, né, aí eu acredito, né, mas esse Rodinol aqui, ó, isso já não existe desde os anos 90, e hoje em dia, cara, se existir, é só para quem é colecionador do envelope ali do negócio, ou do vidrinho que tinha o revelador deles, porque esse revelador já não existe desde os anos 90, já faziam 25 anos que não existe Rodinol, então, né, o que você fala aí não é uma realidade, né, e dá para notar, Rodrigo, que você vive numa ilusão, né, e você também, que foi aquele que falou dos diafragmas lá, que não, que o diafragma que não é o diafragma mais aberto que vai fazer o preço de uma lente, né, então, isso já dá para notar que você não sabe nada de fotografia, viu, Rodrigo Espolidoro, hum, outra aqui, olha que eu fiz os cursos, mas é difícil, fiz de um dia, um curso de um dia, cara, porra, aí também, né, é uma coisa bem complicada, um dia só, você acha que você vai aprender alguma coisa, Marcelo Prado? Deixa eu ver, faz sentido, isso faz sentido sim, Wesley, você já está lá, Wesley está lá, né, ao vivo lá, Wesley vai ser um que com certeza vai aprender mais do que a maioria, né, o primeiro livro foi o manual muito bom, né, já tem o canal, que fala que é tudo igual, deixa eu ver aqui mais, ainda não foi no Fotoclube, mas pretendo comparecer, né, vai lá que vai legal, hum, então, fotógrafo em dois dias, moro na Itália, o Rodrigo, cara, a Agfa era alemã, e a Agfa faliu em 1990, cara, faz 25 anos atrás, esse revelador Rodinol aqui, pode ser na Europa, na China, em qualquer lugar não existe mais, Rodrigo, entendeu? O que você não está entendendo é isso, falência de uma empresa alemã, significa que acabou o produto do mundo inteiro, cara, então, aqui existe sim, tira uma foto aí, mostra pra gente aí, põe um link aí da sua foto aí, do revelador, eu quero ver, veja, o Rodrigo Espolidoro aqui, não sabe nada de foto e vive numa ilusão mesmo, tem uns fotógrafos que estão ficando ricos em ensinar ilustração de fotografia, ah, não sei se estão ficando ricos, né, assim, porque, pra que servem essas ilustrações aí, né, pra vender, não sei, né, rico eu não sei se estão ficando não, né, mas, não sei, né, tem bastante gente que cobra caro pra dar aula, né, mas hoje em dia já tá mais difícil, né, porque o Brasil já tá numa crise, né, o Super Granda Roly, você vai dizer que a Roly fazia revelador também, Rodrigo? Esse Rodrigo é um terror daqui, né, com um putz, deixa eu ver, nos ajudam muito, né, o Douglas tá aí, o Douglas, que deu os presentes pra nós, só prestar atenção e tentar corrigir, não entendo o medo, isso não só na foto, na vida, é isso aí também, né, deixa eu ver, hum, está errado aqui, o Rodrigo Espolidoro, deixa eu ver, deixa eu ver mesmo, bom, vamos lá, deixa eu ver aqui assim, ó, vamos ver aqui o revelador Rodinal, aqui, Rodinal Developers, né, vamos ver aqui, ó, o Wikipedia aqui diz aqui, Rodinal, né, original da, da, Agfa, vamos ver, ó, aqui, ó, deixa eu colocar aqui pra vocês, ó, a história aqui, ó, isso aqui pro, pra aquele menino aí, que esse Rodrigo Espolidoro, aí, que é, deve ser meio doidão, né, ó, foi produtos vendidos pela Agfa, e é o mais antigo ainda avaliado, né, até 2014 ainda tinha, né, depois que a patente expirou, a Rodinal, né, o Supply Under Different Names, ó, e daí ele foi pra outros nomes, né, Rodinal, né, é um líquido concentrado, de uma vida longa, né, se tiver dentro desse, né, dessa validade dele ainda, mas ele não dura mais do que seis meses ali, desse concentrado, né, então, o último que existiu foi em 2014, aqui, nós estamos em 2016, né, e aí já era, né, ó, em 2005 foi vendido, ó, a planta foi vendida, né, e foi, acabou, né, e aí, ó, existe hoje em dia, ó, um que diz que é a mesma fórmula, que se chama Adonal, né, então, pra você ver como você mesmo não sabe nada, né, assim, que é bem perdido mesmo, então, aqui, ó, e é feito por essa Adox aqui, ó, que tem esse, diz, né, que é a mesma fórmula do Rodinal, chamado Adonal, né, e é bem diferente, e o revelador Rodinal, ele é um revelador comum, ele não é um revelador especial pra filme puxado de forma alguma, né, ele é simplesmente um revelador comum, né, e mais nada, né, qualquer revelador poderia puxar filme, né, puxar o uso do filme, era só saber a conta certa, e aí a conta do Rodrigo ali, eu não sei, né, se os 35% dele, aí eu não sei, né, tem que ver se realmente deu certo, ou se é só, né, o que ele tá falando aí, né, essa água, essas suas especificações, deixa eu ver, deixa eu ver, nunca tinha visto o Floreste do Estúdio, também foi ver funcionando, opa, valeu, Guilherme, boa noite, sou iniciante do canal, pois foi lá pouco, mais de 4 meses, não existe, já faz 5 anos, assisti, opa, valeu, Norival, tem que assistir os outros vídeos também, viu, Norival, porque hoje a gente já tá bem mais longe, né, chegando atrasado, estou no intermediário, gostaria de saber se o estúdio está aberto para visita, tá assim, é terça-feira, que daí você participa do Fotoclube, ou Norival, e para quem é de fora de São Paulo também, essas coisas assim, para quem é de longe daqui, e quiser ir lá para o Fotoclube nas terças-feiras, terça-feira a gente tá lá, eu chego umas 5 da tarde e fico até 10 da noite, mas o Fotoclube é das 7 às 10 da noite, todas as terças, aquela parte da garagem já tá começando a ficar mais limpo, já não tá mais tanto, ainda tem cheiro lá, mas vai acabar, e eu tô deixando assim, o lugar mais habitável possível ali, já tô limpando tudo, amanhã eu vou lá instalar os flashes no teto, vou instalar as cordas todas, a salinha eu fui lá, limpei hoje, e eu vou arrumando aos poucos, daí nas outras aulas a gente vai começar a entrar dentro desse estúdio ali, e aí para quem é de fora, ou para quem quiser visitar, é só ir lá, participa lá do Fotoclube, o ingresso do Fotoclube é 1 kg de alimento, 1 produto de limpeza, qualquer coisa assim, um alimento não perecível, qualquer coisa que você queira levar, de comida, essas coisas assim, você pode levar lá, e daí esse é o valor da entrada lá, para o Fotoclube, e vale a pena assim, porque sai baratinho, e você acaba aprendendo um pouco mais, acaba tendo esse contato comigo, se tiver dúvida, a gente já tira suas dúvidas ali, e também a gente sempre fala sobre alguma coisa sobre a fotografia, nessa parte agora a gente vai entrar nessa parte do flash, e aí nessa parte do flash vai ser assim, vão ter várias aulas, porque a gente precisa controlar essa luz, e para se aprender a controlar a luz, é uma coisa difícil, e cara, a gente quer ser grande fotógrafo, a gente quer ser bons fotógrafos, que tenham trabalhos bem feitos, exige que a nossa dedicação ali, para se criar essas fotografias, se é que você quer criar fotografia bem feita, então a dedicação que precisa ter, para se fazer essas fotos, é imensa, então eu estou fazendo tudo isso, porque eu quero fazer fotos lá, então eu estou montando toda essa estrutura, e como essa estrutura já vai estar montada lá, então vamos fazendo um fotoclube ali, que aí a gente vai levando os que estiverem interessados, para cima também, e esses vão começar a aprender, eles já vão começar a ter mais afinidade com flash, luz, a câmera tem que ser usada em manual, você tem que entender esse manual da câmera, e mais para frente a gente vai começar a melhorar as nossas fotos, e vocês vão ver que esse pessoal que está indo, vai melhorar bastante, leva água e repelente também de mosquito, eu não vi nenhum, mas eu não vou fazer aula de marca de flash também, porque não tem aula de marca, assim, porque eu só tenho um flash da Keno, e tenho esses flashes da Mato, então eu não, o negócio não é a marca do flash, viu Daniel, o negócio é você saber usar o flash, e entender, que qualquer flash, qualquer coisa, que seja uma fonte de luz, é simplesmente uma fonte de luz, e você precisa entender, como usar essa fonte de luz, a gente está ali para fazer isso, o endereço é essa aqui, a rua do ouvidor 63, aqui em São Paulo, a estação Anhangabaú, e a saída, nem sei, eu nem lembro qual era a saída, eu não vou nem falar, para não dar um chute errado, mas as meninas sabem ali, a Raíssa e a Fernanda, que elas conheciam bem essa saída, Manaus, opa, salve aí Manaus, tudo beleza, tem porro, e de Manaus, Manaus deve estar um calorão hoje, mas Manaus deve ser bonito, para tarama também, um abraço aí para Manaus, deixa eu ver, quem mais, quando vai ter mais encontros na Paulista, eu sou o Saulo que apareceu, então Saulo, não sei, o da Paulista, nós não sabemos ainda, porque agora, está nessa época de final de ano, então, janeiro, fevereiro, até o carnaval, o negócio é que, a cidade de São Paulo, fica meio vazia, vem muito pouco turista, eu acho, não sei quanto turista vem aqui, mas a cidade fica vazia, e aí, acho que a gente é melhor fazer, depois do carnaval, se, tiverem algum dia, ela assim, vamos lá, se estiverem animados, a gente vai para lá, mas, acho que, só depois do carnaval, que fica um pouco mais fácil, eu acho, mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma previsão, para ir para a Paulista, por causa desse estúdio aqui, porque, para montar esse estúdio, lavar, nossa, é o dia inteiro, eu vou lá, eu vou à tarde, eu chego à tarde ali, mas, fico ali, até as sete, oito da noite, assim, limpo o que eu posso, e vou embora, hoje eu limpei, ontem eu tinha já arrumado, lá na parte de baixo, hoje eu limpei, montei as placas, assim, que eu estava fazendo ali, que é uma placona, com o prendedor do flash no meio, amanhã, eu vou tentar ir lá, para instalar essas placas, já no teto, a gente já ganhou, o fundo ali, preto, pelo menos, é um fundo de 1,65m de largura, não é muito largo, mas ele é preto, e ele é longo, diz que tem uns 50 metros ali, então, dá para fazer, esse fundo preto, totalmente preto, pelo menos, ou usando só um lado mesmo, mas o fundo, a gente já tem, essa barrinha, para prender o fundo, já tem, agora, só falta mesmo, três ganchos, para prender essa barrinha, lá em cima, com o fundo, com o fundo, perdão, e aí, prendendo esse negócio, eu preciso só achar, três ganchos ali, que eu não sei como fazer, porque vai ter que, achar, ou um pitão grande, assim, que caiba aquele cano ali, porque daí, já dá para colocar, com esses parafusos, e bucha ali, que ele não é, tão pesado assim, aí, já fica travado ali, o fundo já tem, amanhã, eu instalo esses negócios, no teto, e aí, é só ligar, e aí, eu tenho que fazer, alguns furos, lá, para passar os fios, por cima, ali, porque, como os flashes, vão estar no teto, esses, essa afiação do flash, vai ter que estar preso, no teto também, se não, abaixo ali, no meio da foto também, e aí, é só fazer as fotos, o espaço, a gente já tem, por enquanto, não está cheirando bem, mas vai ficar, com cheirinho melhor, essa impressão, do lugar, ali, ainda está um pouquinho feio, mas vai melhorar, porque precisa limpar, e precisa deixar, manter limpo, luz já tem, já está instalado, só falta instalar, e aí, a gente começar a usar mesmo, e aí, a gente vê que, qualquer espaço, dá para montar um estúdio, profissional, e a gente vai tentar, fazer fotos, assim, bem profissionais, e vocês vão ver, daí, o resultado também, e aí, vocês vão também, criticar nossas fotos, se for o caso, deixa eu ver, vai ser utilizado, em outras fontes, cara, se tiver, as luzes, alguém me mandar, umas luzes de LED, para a gente, sim, mas a gente ir lá, e comprar, luz de LED, não, né, a gente não tem, essa verba toda, né, deixa eu ver, tem uma câmera, tem usado a câmera no manual, trabalhando na abertura, velocidade, o ISO, tem colocado no alto, deixa eu saber, sua opinião, tem você, cara, o negócio, é usar no manual mesmo, né, e até o ISO, no manual, para você entender, né, o uso do ISO, né, e é, tudo aqui, está falado, já, desde o começo, né, e o JC Lucas, também, é, tudo, mude tudo para o manual, só assim, você vai entender, e aprender, o Lucas está certo, aí, o JC Lucas, né, sou do Rio, e te acompanho, te admirou, valeu, João Lopes, obrigadão, aí, Rio de Janeiro, também, é muito bonito, aí, né, Manaus, o rapaz ali, disse que estava chovendo, para caramba, Manaus, disse que chover, é um negócio normal, né, aqui em São Paulo, chove, mas localizado, hoje, está quente, para caramba, né, ontem, hoje, antes de ontem, nossa, aqui, ficou realmente verão, né, a maior parte do tempo, está frio, aqui, tenta usar o ISO no manual, é, tem que usar o ISO no manual mesmo, para você aprender a usar isso, mas, assiste as aulas da escola pública de fotografia, que você, só que tenta prestar atenção, né, porque o que eu vejo aqui, assim, é que muito pouca gente gosta de estudar, né, então, é importante você tentar prestar muita atenção no que eu estou falando, porque o que eu falo é uma linha de pensamento, e é importante você conseguir seguir essa linha de pensamento, né, e não tentar inventar outras coisas nessa linha, porque acaba estando errado, né, então, é importante seguir a linha de pensamento que eu estou colocando aqui, né, porque se você conseguir seguir essa linha de pensamento, como eu estou falando, com certeza você vai ter um entendimento fotográfico mais linear, né, e com uma coisa mais real e mais consistente, assim, né, você vai conseguir aprender a controlar a câmera, né, só vai depender de você e dessa quebra dos seus vícios de conhecimento, né, quando você conseguir quebrar esses vícios, né, se você entrar zerado, né, nas aulas, aí, você aprende mais rápido, né, como uma criança, uma criança aprende mais rápido, porque ela entra sem nada, né, então, pra ela, você ensina desse jeito, ela aprende desse jeito, e vai até o resto da vida, assim, né, e aí acabou, né, e aí é rapidinho mesmo, Curitiba também muita chuva, rio quente, é, então, rio ontem disse que fez a sensação térmica de 50 graus, né, 50 graus dá pra assar uma pessoa mesmo na praia, né, assim, tem que ficar dentro da água ali o tempo todo, né, deixa eu ver, o Igor tem que assistir mesmo, assim, e pra quem quiser, eu vou convidar de novo aqui, todas as terças-feiras, se você estiver passando aqui por São Paulo, passa lá na rua do Ouvidor, é 63, né, e é fácil de achar, é a estação Anhangabaú do metrô, né, acho que se perguntar pra segurança ali do metrô, é capaz de eles saberem como é ali, como chega, né, mas é pertinho da estação, né, a gente tá lá toda terça-feira, e aí, é sempre um negócio bem legal, viu, as aulas tem sido alegres, né, tem sido bem divertido ali, acho que o pessoal tá aprendendo bem, né, porque a cada aula tem aparecido mais um, em dois, né, e essa última terça-feira, que foi, nossa, dois dias depois do Natal, né, nossa, tava mais cheio do que nos outros dias, né, então, dia 3 agora, que é o 3, é isso mesmo, né, dia 3 de janeiro, que é a próxima terça-feira, a gente tá lá de novo, e aí, acho que o estúdio lá embaixo já vai tá funcionando, né, eu vou tentar dar um tapa lá embaixo, lá pra dar uma melhoradinha, pelo menos no cheiro, né, que daí lá tem um espaço muito grande, e aí já cabe melhor, assim, a maioria das pessoas, ainda não tem banco, mas a gente vai dar um jeito, e acaba dando uma melhorada lá, né, deixa eu ver, aos poucos, quanto mais nos outros canais, eu não tenho que ter foi a única que ensina, então, eu sou realmente, a escola pública de fotografia é a única que ensina você a criar imagem fotográfica, e não ficar, e não ficar, o cara achando que a cama, né, é idolatrada, né, assim, putz, e aí, é uma coisa horrível isso, né, porque você acaba não fazendo fotografia na vida, né, não consegue ver ao vivo, mas depois fotógrafo, fotógrafo quase todas as minhas, então tá bem, se tá fotografando toda a noite, tá ótimo, né, se eu morasse nessas bandas, não faltaria uma aula, é, eu vou sair da longe aqui em Manaus, né, de Brasília também não dá, mas a hora que vocês estiverem passando por São Paulo, lembra da gente ali nas terças-feiras, né, e aí, passa por lá, né, e se você olhar pela portinha, se tiver coragem também, né, porque às vezes, assim, existem umas pessoas que são muito diferentes da gente ali, né, e aí isso acaba assustando as pessoas, mas se você conhecer essas pessoas, você vai ver que elas são pessoas iguaizinhas a qualquer outro, né, simplesmente usam um cabelo diferente, uma roupa diferente, né, mas se você ver dentro da vida dessas pessoas, é exatamente igual, tem filhos, precisa comprar pão, precisa fazer janta, precisa tomar banho, precisa sair pra trabalhar, e é exatamente igual, às vezes até faz festa, às vezes ouvem até as músicas ali, mais, né, e é uma coisa comum, normal e natural, como qualquer outra família, só às vezes uso roupas diferentes, deixa eu ver, tem umas, do lado da Secretaria de Segurança, exatamente, é do lado da Secretaria de Segurança Pública, né, e é o SSP, né, é um pouquinho mais pra cima, né, e esse prédio do ouvidor é um pouquinho mais pra baixo aqui, né, então, a proteção a gente já tem lá, tá cheio de polícia lá na frente, tem de todos os tipos, né, e a gente tá protegido ali, pelo menos, né, tem um AT5, consegue, tem como utilizar um rádio, um Yongnu pra disparar, não conheço esse rádio da Yongnu, mas é possível, porque muitos desses rádios, hoje em dia, já fazem disparar a câmera também, né, esse da Boer, que eu tenho, por exemplo, ele faz disparar a câmera, saída da prefeitura, o Guilherme tá falando, Carpina, Pernambuco, opa, Roberto Rodrigues, abraço pra Carpina, aí que eu não conheço, essa eu nem conhecia mesmo, assim, mas, eu acho que o norte do Brasil, assim, eu acho que tudo que é lugar é bonito, né, assim, eu gosto de viajar, assim, uma hora, assim, eu vou começar a viajar, e, sei lá, um dia, vamos ver se eu mantenho o ânimo, assim, vou de bicicleta aí, pra todos os lugares, né, põe a bicicleta dentro do ônibus aí, e vou passear pelas cidades aí, vamos ver, uma hora vamos ver se a gente consegue, agora, o foco é nesse estúdio do Fotoclube, que a gente tá tentando fazer uma coisa legal aqui, pra gente produzir imagem fotográfica, e, sei lá, vamos vender essas fotos também, né, assim, ideias, eu tô cheio aqui pra 2017, né, vamos ter que trabalhar um monte aí também, né, com, o estúdio, mas o Fotoclube, isso não aprende quem não quer, mesmo, valeu, obrigado, Marcos, uma fonte rica, pra quem quer entrar na verdadeira arte fotográfica, e é exatamente isso, assim, pra gente criar arte fotográfica, a gente tem que controlar, né, o nosso equipamento, o nosso material, pra gente poder fazer o que a gente quer fazer, né, e é isso, é importantíssimo mesmo, o Rodrigo Quintão, câmera, um tripé, e um rádio na minha mão, cara, que é um equipamento, que já é suficiente, eu consigo ir ver, eu tô com você, pra dar uma aula ao vivo, opa, depende como é isso aí, o Igor, deixa eu ver, site aqui, eu ainda não encontrei uma galera com essa iniciativa de conversar sobre fotografia, essa ideia do fotoclube, é pra ver se dá esse incentivo mesmo, pras outras pessoas aí das cidades aí, a se reunirem, a criarem um fotoclube mesmo, um clubinho mesmo, assim, de amigos, que de repente vai até pro bar ali, tomar uma ali pra conversar, mostrar algumas fotos, né, e isso é uma coisa bastante interessante, assim, bastante, acho que é importante, né, pra quem quer ser fotógrafo, assim, mas tem que tomar cuidado, porque hoje em dia tem muita gente, assim, que simplesmente se acha, né, que eles falam, assim, umas bobagens, assim, com uma certeza tão grande, né, e às vezes parece que é real mesmo, né, e aí, que ela é perigosa, né, assim, então, eu não sei, né, se eu fiz esse fotoclube, porque eu tenho esse, essa base, toda da fotografia, né, e eu tenho como ir lá e questionar se alguma pessoa coloca alguma coisa assim, né, e ver se ela tá errada ou certa, né, então, pra mim já tem, assim, né, eu tenho essa base muito bem estruturada, então, pra esses lugares seria importante ter alguém, assim, que tivesse, né, uma base também, né, mas eu acho importante, mesmo tendo, assim, há grupos de amigos pra saírem pra fotografar, né, e depois, quando termina, se reúne em algum lugar, né, pra ver as fotos, pra bater papo sobre as fotografias, né, ver, assim, as coisas que precisa melhorar ou que não precisa, né, e elogiar quando precisa também, né, e é legal, tem que criar esses grupos aí, né, assim, eu não conheço todos, né, mas talvez se procurar melhor, talvez se ache mais gente aí, né, deixa eu ver, com uma das melhores equipes de fotografias de Brasília, opa, deixa eu ver, toma uma, é, então, tem que, tem que ir aí, toma uma no bar, vamos pro bar lá, toma uma, já ficam falando e, né, vão tentando fazer também, né, que eu vou te chamar para um freela, uau, meu Deus, qual o caro, Igor, deixa eu ver, aqui tem um bocado de gente assim, opa, Rogério, estou aprendendo, BN, eu não sei o que é, deixa eu ver, equipes da imagem S.A. trabalhando em várias empresas, opa, já estava trabalhando bem aí, Igor, então, aí, vocês ainda estão com trabalho, né, assim, a maioria, assim, dos fotógrafos já não, né, já começou a sentir o peso aí do, desse desemprego que está tendo, né, porque como a fotografia é prestação de serviço, então, essa prestação de serviço depende de pessoas empregadas e ganhando bem, né, para poder contratar fotógrafos, então, a gente está numa fase meio difícil hoje em dia, né, diminuiu muito, é só para quem já tem esses clientes grandes, é que vão conseguir manter ainda, esses que não tem, que tinham que procurar trabalho, esses vão começar a sentir o peso agora, né, deixa eu ver aqui mais aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa nessa parte, né, no estúdio, só o flashímetro que vai ter essa utilidade mesmo, o fotômetro da câmera não tem mais utilidade no estúdio, né, normalmente com esse flash de cima também já não faz mais diferença nenhuma, a velocidade de sincronismo da câmera é sempre abaixo da velocidade máxima de sincronismo, né, o 250 é de algumas câmaras top, algumas câmaras não tão top assim são 200, e umas não tão top assim também são 125 para baixo, né, 125, 60, 30, qualquer velocidade de sincronismo com o flash, qualquer flash tem uma velocidade de disparo, né, que é o tempo de duração da luz piscando, de no mínimo 1, 2 mil avos de segundo, que é o mais lento, né, e 1, 10 mil, 1, 15 mil avos de segundo, para os flashes normais, né, ainda existem flashes especiais, e a piscada da luz dele é 1,150 mil avos de segundo, então, essa piscada assim é extremamente rápida, né, além de parar a bala ali, ele vai parar qualquer outra coisa que tiver junto ali, né, aquele, o vácuo da bala com algum tipo de, de, de pior resíduo ali assim, tudo fica parado, né, então, a velocidade mais lenta do flash é 1,2 mil avos de segundo, né, a velocidade média do flash é 1,15 mil avos de segundo, isso do tempo de duração de luz, né, acende e apaga, a gente olhando ele até parece que dura mais, mas se for num visor eletrônico, assim, que esteja medindo essa luz, é 1,15 mil avos, é extremamente rápido, e vai congelar qualquer coisa que esteja caindo, passando, balançando, correndo, uma bala, qualquer coisa ele trava, né, ele congela, né, e acho que é isso, e que mais que falta aqui, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui relacionada a isso, muito aniversário, mas, meu Deus, o Igor, ele tá trabalhando bem aí, deixa eu ver que mais, e aqui no flash, eu acho que já não tem mais nada, pra frente, né, a gente vai ter que estudar o tipo de luz que esses flashes vão criar, né, e de que forma a gente vai interferir neles, pra poder fazer algum trabalho, assim, com algum tipo de critério que a gente vai criar ali, vai inventar, pra gente fotografar, né, e pra, não simplesmente ir lá e apertar o botão, mas criar uma imagem, né, e mesmo lá, assim, né, que a gente vê, que a gente tá fazendo um curso ao vivo, né, mas mesmo assim, às vezes, quando as pessoas pegam na câmera, né, a gente vê que quando ela pega na câmera, assim, ela simplesmente aponta pra frente e tira a foto, né, ela não tá muito preocupada em compor a imagem, né, ela não tem uma ideia do que ela quer fazer, a gente tá no começo ainda, né, assim, é lógico, mas isso já é uma coisa bastante importante de treinando, né, a cada foto que você vai tentar fazer, é bom ir lá e tentar compor aquela imagem, o melhor possível, né, dentro desses critérios que você vai criando aí, né, que você vai aprendendo a fotografar, e aí, vai que vai, né, assim, demora um pouco, a gente tá no começo, né, dá umas tropeçadas, um monte aí também, né, mas uma hora a gente vai aprender, né, depende, né, dessa velocidade de aprender, depende do seu, da sua dedicação, né, da sua tentativa de entender isso, né, e dessa tentativa de raciocinar ali, assim, fotograficamente, dentro dessas velocidades, né, porque dentro de um estúdio, o EV não funciona, né, mas, esse, essa diferença de EVs que vai dar, vamos supor, a gente tem três luzes funcionando lá, né, cada uma dessas luzes, né, eu posso regular ela, pra que dêem a mesma potência de luz, né, então, demora um pouco, mas eu consigo regular, mas com esse flashímetro que eu tenho, eu medindo essas luzes, se eu deixar as três luzes iguais, ela simplesmente vai preencher aquele ambiente de luz, e vai deixar muito parecido um lado com o outro, né, agora, se eu aumento a potência de um lado de trás, pra fazer essa luz de cabelo, né, diminua um pouco a força dessa luz que vem do lado, pra dar um pouquinho mais de sombra no rosto, de um lado pro outro, aí sim, é importante entender essa coisa do EV, porque, essa diferença em diafragmas, em potência de flash, que vai ter na frente, uma potência maior ou menor, vai significar que nessa potência menor, vai ter uma sub-exposição nesse lado, nessa potência maior que tem esse luz de cabelo, vai ter uma super exposição no cabelo, e aqui na frente vai ter uma exposição correta, né, desse lado do rosto aqui, então, por isso, é extremamente importante saber sobre o EV, mesmo o EV não funcionando no flash, mas, essa diferença em diafragmas, né, em potência de luz, que vai ter nessas outras luzes, com o diafragma que eu estou usando, eles vão criar efeitos, né, e esses efeitos, é extremamente importante saber o que está sendo feito, saber que a luz daquele lado está mais forte, essa está mais fraca, e essa está correta aqui com o flashímetro, aí, vai dar um efeito diferente lá, né, e isso a gente vai aprender, e aí vai ir aprendendo outras coisas também, porque é extremamente fácil, fácil não, difícil de fazer, né, mas não é impossível, isso demora um pouco, mas depois que vocês começarem a pegar, para alguns que vão realmente entender esse raciocínio, vocês vão ver que a coisa vai bem mais fácil daí, mas depende de vocês estudarem, exatamente, ó, o custo para participar do FotoClub, é o custo daquela entrada, né, assim, o preço da entrada, é um quilo de alimento não perecível, produtos de limpeza, ou qualquer coisa, assim, né, eu vou, eu estou pensando em fazer uma lista lá, com algumas coisas que se precisam, porque a gente precisa de vassoura, pá de lixo, né, essas coisas, então, a gente estava pensando em fazer alguma, um tipo de lista, assim, né, para quem pode trazer, assim, essas coisas, daí, sei lá, né, também tem coisas que, são difíceis de trazer, né, mas, o custo básico, para participar lá, é um quilo de alimento não perecível, né, que daí se pode levar, qualquer coisa que você queira lá, né, deixa eu ver, gosto de fotografia, quando alguém me pergunta, se eu sou fotógrafo, pesquisador, eu vou até maníaco pela perfeição, mas nada de, que nenhum de nós, também, não possamos chegar, a gente tem que estudar, né, em todo lugar, a gente tem que estudar, qualquer coisa que a gente queira fazer, a gente tem que estudar, né, mesmo que, né, eu vou para esses espaços, assim, muito esquisitos, assim, mas eu vou com um propósito, né, e vou para esse, com esse propósito fotográfico, né, deixa eu ver, como eu faço para fazer a doação para o fotoclube, olha, doações tem aqui, ó, nessa parte aqui do, como é o nome, aqui no, na descrição desse vídeo aqui, né, tem um link aqui, que é da, do site da escola, né, que é onde a gente faz doação, cai na minha conta, né, assim, porque é onde centraliza mesmo, a gente não tem nenhum desses tipos, coloquei aqui o link, aqui na, nesse bate-papo aqui, né, então, para quem quiser ajudar aí, assim, quiser fazer uma doação, a gente aceita de bom grado, aí, porque o negócio no estúdio vai dinheiro, e isso porque eu estou fazendo muito sozinho ali, né, porque eu estou fazendo sozinho porque tem coisas ainda que tem algumas pessoas que vão tomar susto lá, né, e eu já, como eu já vi isso muitas vezes, em todos os lugares do mundo, então, para mim, é uma coisa comum, toma cuidado, sempre toma cuidado com isso, para não ficar me sujando, com o negócio todo, mas hoje eu já fui lá, limpei tudo, coloquei cloro ali, assim, já, da próxima vez eu vou com o cal ali, para fazer aquele calzão, levar uns 10 quilos de sal grosso, e assim, e botar lá, né, só para dar uma aliviada no ambiente ali, né, acende uns incensos ali, que daí o cheiro já melhora um pouquinho, mas, lá vai ficar legal, a gente vai, vocês vão ver, assim, o projeto, né, como aquilo é uma ocupação, então, eu fiz um projeto para 2017, né, esse projeto, eu ainda não, nem falei para o pessoal ali, do, 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 ainda, porque eu vou esperar terminar, porque eu mesmo não estou pensando muito nesse projeto, porque eu estou tentando terminar esse, essa montagem da estrutura do estúdio ali, né, então, quando terminar aquilo, a gente começar a fazer, aí eu vou começar a, fazer andar esse outro projeto, né, que é para a gente criar fotografia, e aí, nesse final de 2017, é que a gente inventar alguma coisa, ou vender na Paulista, ou fazer uma exposição, ou fazer alguma coisa, né, e fazer com essas fotos nossas e vender, né, e tentar vender bem ali, tá, deixa eu ver, Alessandro, está perguntando se a luz do flash é medida em Kelvin, a luz do flash, ela não é medida em Kelvin, né, mas essa luz do flash, ela é corrigida, a 5.500 Kelvin, que daí a luz do flash é a mesma luz que o sol, a uma hora da tarde, mais ou menos assim, que é a hora que está a 5.500, né, que é a luz branca, então todo flash, né, o Kelvin de todos os flashes é 5.500 graus, né, e aí, a potência dele não, a luz, né, a potência dessa luz é medida pelo número guia, né, o número guia, quanto maior for, mais forte é esse flash, né, e aí quanto menor for, mais fraquinho é, e o flash forte é 40, já, o número guia 40 já é um flash forte, existem flashes que vão até 100 e pouco, né, e aí são esses flashes de câmera mesmo, né, então, essa potência dele é medida em número guia, né, para a gente descobrir qual é o diafragma, ele ainda é em watts também, né, e o Kelvin, o flash é 5.500 Kelvin, né, e é sempre assim, se vocês olharem no balanço do branco, né, tem alguns balanços do branco da câmera que indica qual é o número ali também, se vocês colocarem no balanço do flash, vocês vão ver que dá 5.500 Kelvin, né, que é a, o Kelvin da luz branca, né, e é só isso, ah, deixa eu ver o que mais aqui, bom, acho que não tem muito mais o que eu falar aqui sobre o flash, né, que o importante é entender que essas velocidades do obturador, elas já não vão fazer tanta diferença, é só não usar uma muito baixa ali, para não fazer muita chifra ali, né, usar na metade, vamos supor, na sua câmera é 250, põe 125, 60, pode até colocar 250, né, mas daí, nesse sincronismo do flash, é, pode dar errado aquele negócio do 5, deixa eu ver se em português tem aqui, né, deixa eu ver do flash, errado, vamos ver, vamos ver se tem alguma imagem, né, né, aqui tem, ó, nessa aqui, deixa eu passar isso aqui para cá, né, nessa aqui tem mais ou menos, ó, aqui, a velocidade, que era um, opa, foi aqui para a página dele, aqui, nessa aqui, né, a velocidade está aqui, um 250, então, o flash pega inteiro, né, aqui, ele aumentou para 320, já aparece essa faixinha preta aqui em cima, porque, esse sincronismo está errado, então, o sincronismo máximo é um 250, se ele aumenta a velocidade, então, o obturador, uma das cortinas do obturador, ou ele abre depois, ou ele fecha depois, né, e aí, ele aparece essa marquinha aqui, aí, quanto maior for a velocidade, que aqui está um 1.500, né, esse risco preto fica maior ainda, né, e é isso, quando aparecer nas suas fotos, esse risco preto aqui, é porque a velocidade de sincronismo do flash está errada, né, está muito acima do que ele realmente precisa, né, que é o correto dele, na verdade, né, deixa eu ver aqui, não tem mais nenhuma, é só essa foto que tem, e aqui é exatamente isso, né, 250, ele cobre toda a imagem, né, se aumentar um pouquinho a velocidade, ele já aparece em risco preto, e se aumentar mais ainda, e aí ele fica com esse risco preto em cima, né, se aqui tivesse fotometrado, aqui estaria preto total, né, e é isso, isso é o básico aqui da A dos flashes, que mais, a velocidade do flash médio é 1.000, 1.000, 15.000 avos o segundo, que congela qualquer coisa, mas por causa da luz do flash, o fotômetro da câmera não tem mais utilidade com o estúdio do flash, um flash de estúdio, nem tanto com esse flash de cima também, né, se você quiser só usar o flash de cima no manual, essa velocidade que você tem aqui, ele não vai fazer mais tanto efeito, né, e no estúdio, só o flash médico vai ter utilidade, vai ajudar muito, assim, a não perder tanto tempo em descobrir qual é o diafragma correto lá, bom gente, então é isso daí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, qual a melhor velocidade para congelar o movimento usando o flash? 125, então, se você assistir essa aula que eu dei agora aqui, aí você vai ver que a velocidade ideal para congelar o movimento usando o flash é qualquer uma, né, por quê? Porque o flash tem essa velocidade aqui, né, e aí dependendo do seu ambiente, se tiver muita luz, aí é bom usar a velocidade alta, né, o máximo ali do sincronismo, não, mas aí o 128, aí você não está falando em velocidade, esse também não sei, né, 580, é, é um bom flash sim, o tempo, é um flash que, olha, ele dura bem, viu, o meu ficou parado, o tempo ele está dando umas capengadas agora, mas funcionou bem, enquanto estava funcionando, então, depois assiste aí, Elvston, que daí você vai ver que essas velocidades aqui do obturador só faz diferença se tiver muita luz ali, né, se for tipo essas festas no ambiente fora que ainda está meio claro, né, que aí essa luz que tem em volta vai fazer diferença sim, né, mas dentro de um estúdio como é nessa garagem que a gente está, que já é um lugar meio escuro, só tem essas lâmpadas, quando são essas lâmpadas que tem aceso, aí isso já não faz diferença alguma, a única diferença que faz para usar flash e que essa luz ambiente vai fazer uma diferença grande, é quando é ambiente aberto, assim, que vai ter luz natural e ainda não está escuro, né, ainda está antes do final da tarde ali do sol se pôr, aí esse tipo de luz faz efeito, lâmpada não faz efeito nenhum, a não ser que seja muito forte mesmo, e aí o resto não faz diferença, aí é só o flash que vai dar essa iluminada mesmo, entendi, entendi, o flash é que vai fazer isso, viu, Elviston, porque o flash é a fonte de luz, é ela que vai iluminar, então a velocidade não importa muito, né, então é o flash que vai fazer isso, a velocidade só importa se tiver uma luz muito forte no ambiente, aí sim, deixa eu ver, bom, então é isso daí, gente, já deixa eu ver, nossa, já foi uma hora e meia de aula aqui, é isso, 23h51, 10h para meia-noite já, bom, acho que deu para entender, né, assim, o básico do flash, assim, para se sincronizar na câmera, a velocidade do flash é isso, esse fotômetro da câmera já não faz efeito com flash no estúdio, só o flashímetro que vai conseguir medir essa luz, e aí a partir de agora a gente vai começar a usar esses flashes lá dentro do estúdio, e a gente vai tentar fazer foto, mas eu vou pedir para os alunos que vão aqui no ouvidor ali, para fazer as fotos que estão participando do Photo Club, comecem a pensar em poses, assim, comecem a pensar em composição um pouco mais criteriosa, né, a ter um critério de composição mesmo, né, e tentar achar o que você gosta, e tentar fazer as coisas conforme você gosta, e não automaticamente, né, porque normalmente o que eu vejo até lá, assim, né, as pessoas colocarem automaticamente numa posição e, pá, tirar foto daquele jeito, não importa em volta, né, e aí isso é o que mais importa para nós, é o que tem em volta, né, e o que tem em volta é você precisa aprender a compor essa imagem, né, gente, valeu, amanhã eu ainda volto aqui, amanhã é dia 28, 29, amanhã é quinta-feira, amanhã eu ainda volto aqui, porque ainda tem aula, 28, 29, daí acho que no dia 30, que daí eu faço a última aula, depois a gente só entra no dia 2, daí, tá, mas amanhã eu ainda entro, mas amanhã eu ainda entro, 30 eu ainda entro aqui, e aí preparo uma aula, eu vou, amanhã eu vou ter que ir lá para tentar montar esse negócio do estúdio, né, e aí eu já penso numa aula também para a gente continuar aí o nosso aprendizado sobre a fotografia, né, e sobre a fotografia mesmo, criar imagens e criar imagens com critério, né, fazer fotografias de preferência artísticas, né, um dia a gente vai chegar lá, com certeza, gente, valeu, dá um like aí que ajuda a gente bastante, e até amanhã, valeu, obrigadão, e até amanhã, tchau, tchau,